Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Melius, lança o seu super app vamos dar uma olhadinha assessoria de imprensa mandou essa nota mandou as fotos do aplicativo Melius veja, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Nessa segunda-feira, dia 31 de janeiro dia 31 de janeiro foi um dia de lançamentos aqui no canal o Melius lançou o novo aplicativo que vai trazer uma experiência ainda mais completa para os usuários integrando de maneira fluida novos serviços financeiros na jornada de compra todas as informações estão no release vamos dar uma olhadinha agora Melius lança seu novo aplicativo que integra o shopping e serviços financeiros em um único ecossistema o novo aplicativo do Melius marca o avanço da companhia no segmento de serviços financeiros Belo Horizonte, janeiro de 2022 o Melius é uma empresa de tecnologia que constrói soluções digitais para gerar benefícios para consumidores e varejistas parceiros anunciou nessa segunda-feira, dia 31 de janeiro o lançamento do seu novo aplicativo que traz novidades na vertical de serviços financeiros como a oferta de conta digital gratuita um novo cartão de crédito próprio e a possibilidade de investimentos em bitcoins direto pelo aplicativo Melius o novo aplicativo que já está disponível para parte dos usuários Melius e será disponibilizado para toda a base de forma progressiva ao longo das próximas semanas vai ao encontro do objetivo da companhia de ampliar sua atuação no segmento de serviços financeiros e está presente em toda a jornada de compra dos seus usuários oferecendo uma experiência fluida e completa levando cada vez mais tráfego de qualidade e vendas para os parceiros com a nova experiência além dos serviços de shopping os usuários também vão utilizar o novo aplicativo para realizar operações financeiras envio e recebimento de pix compra e venda de bitcoins uso do saldo para fazer compras à vista usando o cartão de conta na função crédito em qualquer estabelecimento online ou físico que aceite a bandeira Mastercard solicitação e controle do novo cartão de crédito Melius Platinum senuidade e com cashback e criptoback e muito mais os usuários também passarão a contar com atendimento online em 24 horas disponível no Super App o serviço que os usuários já conhecem como cashback nas melhores lojas online em lojas físicas por meio do Melius nota fiscal e da compra de crédito para celular recarga para aplicativos de delivery transportes gift cards continuarão sendo oferecidos e a partir de agora os clientes poderão usar o dinheiro de volta de várias formas enviar o pix para contas de todos os bancos comprar bitcoin transferência para conta no Melius e saque em caixa de eletrônicos além disso em breve poderão optar pelo criptoback ou seja receber dinheiro de volta em bitcoin o lançamento do novo Super App é um passo muito importante em direção ao nosso objetivo de posicionar o Melius como melhor solução de shopping tanto para os consumidores quanto para as lojas parceiras com a inclusão do novo serviço financeiro integrados a uma experiência de compra fluida e sem fricção conseguimos ajudar nossos usuários a alcançarem aquilo que desejam comprar ao mesmo tempo em que conseguimos ser mais eficientes em alavancar os nossos parceiros trazendo novas soluções e ferramentas que tornam a jornada de consumo mais fácil incentivando assim as vendas a construção dessa experiência única integra a evolução necessária para podermos ser a melhor solução de shopping desde a aspiracional dos nossos clientes a conclusão de compra de um dos nossos parceiros explica Israel Salmen sócio fundador e CEO do Melius a primeira versão do aplicativo será liberada aos poucos para os clientes da empresa que poderão continuar usando normalmente o aplicativo anterior enquanto o lançamento não é concluído para 100% da base vamos fazer um lançamento gradual para garantirmos a qualidade do produto e mantermos o controle sobre a oferta dos nossos serviços de forma como sempre fizemos no Melius comenta Israel o novo cartão de crédito Melius é um dos lançamentos mais esperados pelos usuários mais de 700 mil pessoas já se inscreveram na lista de espera para ter prioridade na análise de crédito com bandeira Mastercard Platinum o novo cartão será internacional e multifuncional e chegará ao fornecedor nas funções crédito e débito cartão pré-pago todas as modalidades terão versão física e virtual e serão gratuitas sem nenhuma taxa de anuidade ou mensalidade além disso vão contar com inovação como recompensa de criptomoedas cripto-back experiência de tar first e mais segurança por ser primeiro cartão do Brasil a ser metido sem tarja magnética e que incentiva o uso da função contactless e dificulta a clonagem do cartão como vocês sabem o cartão Melius esse daqui será sem tarja é o primeiro cartão da Mastercard nessa modalidade no país eles já estão lançando na Europa essa versão mas aqui no Brasil é a Melius o primeiro cartão Mastercard Platinum sem tarja do país onde só será usado o cartão com a tecnologia contactless ou chip então bem interessante mesmo né Tchau, tchau. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Portanto, está aí para vocês o novo aplicativo do Melios. Bonito, né? Dar uma olhadinha com vocês aí. É, o aplicativo do Melios. Parece chique mesmo, né? Bonitão, né? Legal. Muito bonito. Então, vamos aguardar a chegada do aplicativo, a chegada do cartão Melios e vocês comentam aqui embaixo do vídeo se estão realmente na espera. Vou deixar para vocês aqui embaixo o link de espera do Melios para vocês. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o outro abraço, então. Leonardo Dias, um grande abraço. Romeu de Paula, um grande abraço. Marcelo Fragoso, um grande abraço. Eric Paz, um grande abraço. Hernani Bonfim, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.